Faltem-se. Faltem-se. Essa vai para todos os amantes de música clássica. Eu menti, igual fiz esses dias pra trás. Eu menti, dizendo que eu nunca fui capaz. Eu sorri, escondendo tudo que eu tinha pra falar. E mesmo assim, nunca pude me perdoar, tá ligado? E mesmo assim, sempre exigiram muito de mim. Me perguntei por que eu sempre errava, sendo que era tudo culpa do Manudi. Eu menti. Eu menti. Eu menti. Eu menti. Faltem-se. 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 Chama-se. Vai ter que cortar o fim, velho. É fácil, é fácil, é fácil. Faz o barulho, faz o barulho.